Domingo dia 28 de abril, aconteceu a escolha da Miss São Vicente 2019. Entre as quatro lindas garotas que disputavam o título, a jovem Carmen Caroline de 22 anos foi eleita. Para mim é muito gratificante, eu amo essa cidade. Eu não sou daqui, eu sou do Sergipe, mas há seis anos cheguei aqui. E assim que eu cheguei eu me identifiquei bastante com a cidade, um povo muito acolhedor, uma cidade muito aconchegante. E eu posso dizer que hoje eu sou filha de São Vicente, eu sou uma vicentina. Na oportunidade também aconteceu a aclamação do Mr. São Vicente 2019, que é o jovem Michael David. Para mim eu gostei muito de ser aclamado do Mr. São Vicente, né? Uma coisa que eu não esperava, mas uma surpresa muito boa para mim. E eu quero agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse desfile e desse evento. O evento teve a coordenação geral de Cássio Dantas. Fazer o São Vicente 2019 para mim foi assim desafiador. Poder contar com todos os parceiros que eu tenho, todos os patrocinadores que estão ao meu lado, e as meninas de toda a minha cidade, dos meus munícipes, poder contar com eles, me enobrece e me dá a força que eu tenho para eu, junto com a equipe que está comigo, que eu não estou sozinho, né? Atrás de um grande evento tem uma equipe gigante. E essa minha equipe me dá a força que eu tenho. E as meninas me fizeram hoje, mais do que todos os outros dias, bater palma para a minha cidade e dizer, estou aqui sempre para vocês e por vocês. O concurso me deu uma satisfação gigante. E é por eles e por elas que eu estou aqui. E vou continuar fazendo todos os anos. Entre os patrocinadores do evento, podemos destacar a Sabor do Pão Panificador e Conveniência, Jôs de Variedades e a Prefeitura de São Vicente, através da Prefeita Irassema Pereira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho